Elinho, quantas vezes já fez isso? 20 anos, cara. 20 anos fazendo isso. 20 anos e alguns mais, não vou falar como. Acho que o mais já passou. Ah, ele também, olha. Ele também tá... Quantos anos você está fazendo isso? Não há tantos anos. Provavelmente o quê? 19, 18? Ah, é bom. Você viu isso? 21, 2 ou 3. Não é o mesmo que eu. Qual ano foi o seu? What year? 98. 98? 2001. Ah, eu sou vinte. Ah, eu sou vinte. Eu sou vinte. Eu vou falar, eu não sei se você tá cansado de isso? Ou você tá acostumado com isso? Que você já conhece? Você já conhece? Ah, você já conhece que você tem que passar. É, eu sei que você tem que passar por isso. É, eu sei que eu sei que eu falo para isso, e eu digo para isso. E eu digo para você.